Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa terça-feira 17 de janeiro agora na Espanha 10 horas e 33 minutos no Brasil 6 e 33 da manhã gente eu tô aqui na banda de ver o app mensal e no gráfico de quatro horas cada Kendall desse aqui é um período de quatro horas vocês vejam isso e ali essa linha marrom aqui é a ver o app semanal então isso aqui é a banda de ver o app semanal essa linha é azul aqui clarinha é a ver o app diária vocês vejam que a gente tá agora voltando a estressar exames então é tá muito perigoso operar shortado e operar comprado tem que tem que ser Sniper vamos colocar assim já ofertei é alguns sinais na copy trade mas tem que ter ali um stop loss e o stop game bem curto porque ela pode rapidamente estressar as up eles aqui como aconteceu aqui ó e para esse setor avermelhado ou eventualmente agulhar em direção a própria ver o app semanal que tá lá em 20.970 ou para as lojas aqui vocês vejam que mesmo quando a gente transita pela banda superior da banda de ver o app semanal a gente vem de vez quando agulhar aqui as lojas ó como aqui como aqui então tem que ficar com um olho no gato outro olho no peixe porque a btc tá tá acumulando ela pode facilmente agulhar aqui para esgarçar as amplas Olha o DXY que guarda uma relação movimentacional de inversão com a btc quando DXY cai a btc sobe é o que tá acontecendo agora eu tô no gráfico semanal do o DXY vocês vejam que a gente o DXY só não perdeu sem ainda porque ele tá encarando esse antigo topo aqui ó que tá segurando ele tá servindo de laje isso aqui vai ser rompido a o DXY na minha leitura vai buscar 96 97 a gente tá transitando forte aqui pela banda inferior do canal de keltner é aí se a gente botar o no gráfico da btc no semanal vocês vejam que a btc tá migrando para a banda superior do canal e o DXY tá tá indo para a banda inferior já tá na banda inferior do canal e vai perder se essa antiga resistência que tá se comportando como suporte segurou uma vez mas não vai segurar dessa vez dessa vez vai emburacar vai buscar algo próximo de 96 e aí a btc vai dar um sputnik em direção a 30 mil dólares aqui no gráfico diário essa é a movimentação da btc fizemos uma onda um a gente vai ficar lateralizando aqui por mais dois ou três candles que vai ser a nossa onda dois depois de uma onda três vai buscar 25 mil depois vai lateralizar numa onda quatro e numa onda cinco vai buscar 30 mil que é justamente quando o DXY vai cair para aquele patamar lá de 95 96 no intraday a btc tá um reloginho mas tá perigosa Olha aqui ela perdeu a última Laura aqui na na banda de ver o app no intraday foi aqui que eu ofertei o copo trade já fechou mais de oito sinais com lucro no copo trade e daqui a pouco eu vou ofertar na sala também tô esperando um ponto seguro porque agora a btc só fica orbitando a ver o app e dá e dá uns beijinhos aqui na na upper então tem que achar um ponto seguro de entrada com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes na seara fática o iwan digital chinês é usado no comércio de valores mobiliários pela primeira vez gente nesse momento em que eu vos falo mais de 50 milhões de chineses estão fazendo o uso do iwan digital é já é uma cbdc rodando em blockchain é o novo normal quando a a cbdc do Banco Central norte-americano do Fed estiver rodando nas blockchains vocês vão ver uma explosão de liquidez nas de faz e a Coreia do Sul faz uma réplica no metaverso preço da sua capital Seul para melhorar a oferta de serviços públicos são os entes estatais chegando no metaverso e ministro ministros das finanças e economia dos 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 países membros da zona do euro é vão se encontrar para avaliar o progresso da implantação do euro digital exatamente como eu reportei que o iwan digital já tá rodando e sendo objeto de uso por mais de 50 milhões de chineses agora o euro digital começa a ter a sua implantação discutida na zona do euro na seara geopolítica e finanças internacionais na capa da Bloomberg população da China encolhe pela primeira vez desde a década de 1960 é uma mudança sísmica gente o colapso na população mundial ela tá previsto para acontecer em dois mil e oitenta dois mil e noventa muitos de nós não está não não muitos de nós não estará aqui mas é não estarão aqui mas fica para registro que a África vai ser o último continente a sofrer esse colapso populacional é a China já tá sofrendo esse colapso populacional a Europa depois vai vem os Estados Unidos América do Sul é a Ásia e por último a África e isso sim vai ter que é vai promover uma mudança sísmica não só na macroeconomia mas em si em si na evolução de como funcionam é todas as maiores engrenagens econômicas já que o todo o século 20 foi pautado na 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 base keynesiana de crescimento vegetativo populacional e os fluxos de petróleo bruto maripo por via marítima da Rússia atingem o nível mais alto desde abril a Rússia tá aumentando a exportação de petróleo é já que esse mercado o mercado negro não para em que pese as sanções impostas pelo ocidente o fato é que petróleo não fica sem comprador e o PIB chinês caiu para mínimas históricas a China cresceu 3 por cento somente em 2022 ou seja a gente a China tá se aproximando de uma estagnação talvez até uma uma recessão então muitos analistas dão conta de que essa queda foi em razão da Covid se não houver uma reação é possível que essa desaceleração chinesa acabe promovendo um um efeito cascata no planeta inteiro vamos ver como vai se comportar o crescimento do PIB chinês no primeiro trimestre de 23 enfim gente a btc segue resiliente naquela banda de ver o ap semanal como eu venho reportado é possível dar aquelas agulhadas em direção a 21 700 onde está a pera aqui mas também é possível agulhar para as flowers ou seja para operar tem que operar com os tops curtos porque a banda ainda tá muito estreita ela vai promover um esgarçamento como aconteceu com a banda da VWAP semanal do da semana passada então é tá perigoso vamos operar com meia mão vamos colocar assim daqui a pouco eu volto com a da xrp shiba inu e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco